Este ano, o Meninas na Ciência traz um tema amplo e super importante. Ao longo de três dias, essas garotas vão ter que pensar em um projeto sobre direitos humanos e propor soluções. O objetivo é fazer esse protótipo sair do papel e, quem sabe, ser implementado na sociedade. Será nesta sala que as meninas vão colocar o cérebro para funcionar e vão precisar pensar em ideias inovadoras. Serão três dias até a apresentação final e o anúncio do grupo vencedor. A gente precisa falar dos nossos direitos que são universais. Direito à educação, direito à expressão de liberdade, liberdade de expressão, direito à saúde, direito à vida. E será que todos nós, todos nós estamos tendo garantido esses direitos de forma digna, a nos dar uma dignidade? Então, a gente trouxe esse tema para que as meninas possam debater, ver dentro das próprias realidades em que elas vivem, dos territórios, e que a gente possa trabalhar em soluções criativas, que a gente possa depois também estar apresentando para governos, empresários, ou outras oportunidades que elas possam ter para ver se isso sai do papel, essa ideia, esse protótipo sai do papel e seja implementado. Porque discutir direitos humanos é discutir direito à vida. Nós temos aqui 45 meninas, elas foram selecionadas. Hoje nós temos seis campos representados aqui. E aí elas vão, elas, com esse conhecimento que elas vão adquirir nesse primeiro dia, elas vão propor, levantar um problema, na verdade, para o grupo e propor soluções. Então, ao final, essas soluções, elas vão ser avaliadas por pessoas julgadoras, da comissão julgadora, e serão destacadas as melhores propostas. O problema surgiu, basicamente, pelo fato das meninas se sentirem deslocadas no mundo, predominantemente masculino, no caso da gente, os cursos de informática. E, a partir daí, a gente começou a trabalhar a temática de que as meninas tinham condições de estarem em qualquer lugar que elas quisessem, principalmente na ciência, na tecnologia, que é o que a gente sempre incentiva as meninas a participarem. E a gente percebe que houve uma mudança de comportamento, de uma maneira geral, a partir do momento em que elas começaram a perceber, primeiro, que elas têm condições, e, segundo, que os meninos estão percebendo que não existe essa divisão, que essa divisão não deveria existir, né? Que ambos podem, juntos, construir algo forte, algo duradouro, e algo que seja interessante para todas as pessoas envolvidas. Meninas na Ciência foi um divisor de águas na minha vida, né? Ano passado, quando eu participei como participante, a gente foi convidada a desenvolver um projeto com quatro temas geradores, que era mais focado sobre as mulheres, né? E aí o meu grupo desenvolveu um projeto sobre empreendedorismo feminino, só que a partir desse projeto eu tive a oportunidade de criar um projeto de iniciação científica. Fiz a minha pesquisa durante sete meses, participei de PIBIC da UNB, ganhei o prêmio Destaque no Congresso de Iniciação Científica, e tudo isso graças à Meninas na Ciência. Porque eu acho fantástico a oportunidade que a gente tem de estar inserida aqui no ambiente, em que pela primeira vez alguém chega para você e fala você já ouviu falar de ciência? Você pode ser cientista, você sabe disso? Tchau, tchau.